Ei, joga bola! Ei, vamos jogar bola! Ui, ui, ui! Vai, Padilla, joga! Tá bom! Ai, eu não tô me sentindo bem! Padilla, você tá bem? O que que tá acontecendo? O que que houve? O que que aconteceu? Por que vocês estão desesperados? O que houve? A Padilla se machucou! Eu vou falar pra mamãe! Oh, mãe! Que foi, Croc? Eu tô limpando... Eu tô limpando o sofá! É que sabe, a Padilla caiu e se machucou! Eu vou lá agora! Deixa eu ver como está ela! Padilla, você tá bem, filha? Não, mãe! Eu, o Dudu e o... Eu e os meus irmãos, Bubu, Dudu e Ingrid, estavam jogando bola agorinha! Aí eu machuquei! Aí eu me machuquei! Eu vou ligar pro médico! Meu celular é rosa! Meu celular aqui é rosa! Então eu vou ligar pra eles! Não, meu celular é roxo! Meu celular é roxo! Minha cor preferida, porque eu mudei de capa! Meu celular é roxo, porque eu mudei de capa! Ah, tá! Pronto! Tu, 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 tu! Depois de... Não, de imaginar! Tu, 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 tu! Alô, médico! O que que foi, ô Cecília? É que sabe, a minha filha se machucou! Qual é o nome dela? É a Ingrid ou a Pandila? É a Pandila! Ah, tá bom! Já estou indo aí! Depois... Bom, eu cheguei! Temos umas péssimas notícias! Mas quando eu cheguei com a Pandila! Olha lá o raio-x dela! Deixa eu ver o raio-x dela! Toma, Rafael! Eu vou ver aqui! Se ela está bem mesmo! Peraí! Peraí! Vou ver o que aconteceu! Vou ver o que aconteceu aqui! Ela quebrou uma perna e um braço... Ela quebrou uma... Quebrou uma perna? Sim, ela quebrou sim! Então ela vai ter que ficar uns dois dias na cama! Mas por que a Pandila está usando esse pijama? Foi eu que eu comprei para ela! Ah, tá! Então você comprou para ela, mãe? Sim! Foi o que eu comprei para ela para meninas! Ah, então tá! Eu já estou indo embora! Para o médico! Preciso de cuidar dos outros parceiros! Tá bom! Tchau, doutor! Tchau! A Pandila está bem? Ela está... Não! Ela que quebrou a perna! Tadinha! Calma, irmã! Tenho certeza que você já vai melhorar! Mas por que você está usando esse vestido? Porque eu quis! Tá bom, então! Qualquer coisa é só chamar! Eu vou colocar esse sino aqui, tá? Tá bom! Tem um sino aqui, ó! Aqui, ó! Pera aí! Opa! É só você tocar nele! Tá bom! Eu vou tocar nele! Hum! Tem! Aqui está! Um Oreo! Aqui está! Um Oreo! Toma aqui um Oreo! Pera aí! Toma aqui um Oreo! Um pacote de Oreo! Aqui, ó! Um pacote de Oreo! Hum! Delicioso! Pim, pim! Pera aí, gente! Pim, pim! Gente, só imagina que isso aqui é o sino, tá, gente? Aqui, irmão! Suco de laranja pra você tomar! Eu preparei o suco... Ou foi a mamãe que o preparou! Toma! Toma aqui o suco! Ah! Ah! Já sei! Eu vou clicar! Pim, pim! Aqui! Toma aqui um co... Aqui, ó! Um cobertor pra você! Que cor você quer? Eu quero roxo! Eu quero rosa! Tá bom! Rosa pra você! Toma! Pim, pim! Obrigado! Pim, pim! O que você quer? Pera aí, gente! O que você quer? O que você quer? Eu quero que você... Eu quero que você me dá um livro pra mim! Tá bom! Toma o livro! Pera aí, se não é tipo de livro, não! Toma aqui o livro! Obrigada! Agora eu vou ler esse livro! Não! Eu quero ler! Como é que faz pra eu ler? Ah, não! Tô na cama! Então não posso ler! Vou fingir que tô lendo! Vou pegar aqui o livro pra eu ver! Ah, é o livro de historinhas! A chapeuzinho vermelho é de contas de fadas! Tem do... Tem da chapeuzinho vermelho, tem dos teus porquinhos e mais! Bem, bem, bem! Tá aqui! Uma batatinha aqui pra você! Uma batatinha bem gostosa que você vai comer! Tá bom! Obrigado! Pronto! Só deixa eu trocar essa roupa aqui pra cuidar mais ainda da pandila! Então! Deixa eu trocar essa roupa aqui primeiro! Essa aqui que eu tô... E eu... Dudu, coloca a sua! Tá bom! Vou colocar! Pronto! Coloquei! Agora vamos cuidar mais ainda da pandila que quando ela pedir algo! Bem, bem! Toma aqui, ó! Toma! Aqui, ó! Peraí! Toma aqui, ó! Peraí, gente! Toma aqui, ó! Um livro pra desenhar! Toma aqui! Tem bastante folha aqui pra você desenhar, ó! Tem bastante folha! Tem bastante folha aqui pra você desenhar! Ai, que legal! Tá bem! Peraí, gente! E... E... Peraí! Pronto! Mais Pera aí Mais aqui, mais Deu tudo Viu, ó Nossa, muita folha pra desenhar Sim, pode desenhar à vontade Enquanto isso Eu tô ocupado Minim Tá, eu, o que que você Eu vou colocar uma televisão pra você Toma aqui Uma televisão pra você assistir Toma Uma televisão pra você assistir Pronto Aqui, uma televisão Fica aí assistindo à vontade Essa TV Gente, só imagina que essa coruja não tá aqui Agora eu vou Agora eu vou fazer Outras coisas Haha, eu vou colocar aqui um canal Aqui Pera aí Pera aí Pera aí, gente Haha, esse programa é muito bom Tá Tá bom Só imagina que a TV tá aí Ah Pimim Toma Toma aqui, ó Pera aí, gente Toma aqui, ó Um pipoca pra tu Uma pipoquinha pra você Toma pipoquinha pra você Muito obrigado, Croc Qualquer coisa é só pedir Qualquer coisa é só você pedir Hum, pipoca gostosa Mimim Zul, zu Bimim Dudu Bimim Ai Agora eu já tô cansada Eu vou dormir um pouco Vou pegar minha máscara de dormir Que é a mamãe que tá pra mim E agora eu vou dormir De manhã cedo Ainda bem que eu vou tirar o gesso Eu já tô melhor Eu vou fingir que eu tô mais ainda doente Pra poder darem mais atenção pra mim Oi irmã, bom dia Bom dia Ainda não tô me sentindo bem Ainda não tá? Não, eu quero que você ligue o ar Tá bom, eu vou ligar aqui Imagine que o ar tá aí Agora O que que você quer? Ah, eu vou ligar Ah, tá bom Você quer o ventilador, né? Vou ligar o ventilador Ligar o ventiladorzinho Pra tu Gente, eu não sei nem desenhar o ventilador Como é Aqui Aqui Pronto Ai, assim tá melhor Depois Imagine que a TV não tá aí, tá? Que nada Eu vou mexer no meu celular Esse é meu dia Eu vou pegar meu celular Eu vou ficar dançando Eu vou ficar dançando Eu vou pegar meu celular 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 E agora eu vou botar meu fone de ouvido Pra descansar Essa aqui é a minha vida Tá ficando melhor Agora eu vou ligar A dança Creu Tem que ter disposição É o que? Gente, só imagina que ela tá com o celular na mão E com o fone de ouvido A dança Creu Tem que ter habilidade Agora a gente vai ter que ir lá no quarto O quê? Oh, Padilla Não adianta que você tá na cama Eu vi você em pé Vamos contar pra mãe O quê? Não Oh, mamãe O que foi, crianças? A Padilla tava mentindo pra gente Olha aí, ó Ela tá toda livre Ela tava fingindo que tava doente Pra dar mais atenção O quê? Ora, Padilla vai ver só Ah, Padilla Agora você vai ver Não, 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 não Ah Volta aqui, Padilla Não adianta você fugir Não Pera aí Não, não, não Pera aí Não Volta aqui, Padilla Você vai ver só Não, 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 não Só porque você fingiu que tava Só porque você fingiu que tava com o pé quebrado hoje E pra dar mais atenção Sei que ontem você tava de verdade Pegamos você Agora você vai ver Eu vou bater você também, filha Não, mãe Ai, 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 ai. Ai, essa doeu muito. Vá pro seu quarto dormir agora. Tá bom. E para de chorar. É isso, deixa eu pegar minha páscara de dormir. É isso, deixa eu pegar minha páscara.